Quando a gente fala de tutor, é dizer que uma criança é órfão ou seus pais estão destituídos do poder familiar, porque atentaram contra a vida desse menor, por exemplo, ou malversaram o seu patrimônio. E dirá a lei que o tutor poderá ser nomeado pelos próprios pais quando eles estiverem no gozo do poder familiar, e isso se dá, por exemplo, no testamento, ou em não havendo essa nomeação, o juiz deverá nomear um tutor idôneo, sendo que esse tutor será a pessoa mais próxima possível ao tutelado, ao menor, que saiba gerir o seu patrimônio e tenha com ele algum tipo de afinidade. Essa ordem não é obrigatória, o juiz sempre poderá levar em consideração circunstâncias peculiares, de modo a nomear um tutor que seja mais apropriado a esse menor. O tutor, entretanto, é um norte, é um horizonte trazido pelo legislador. Sejam nomeados os sutores, aqueles que tenham condição de administrar patrimônio, e aqueles que sejam mais próximos possíveis ao menor. Então, bora lá. José Hidalgo, acasado sob o regime de comunhão parcial de bens, falece, deixando dois filhos menores em públires, vasto patrimônio, mas sem deixar testamento. Diante da grave situação dos menores, os avós maternos, o avô paterno e o tio passam a disputar o exercício da tutela das crianças, ajuizando todas as medidas judiciais competentes. No curso do processo, onde se desistirá sobre quem exercerá a tutela dos menores, constata-se que o avô paterno não tem a livre administração dos seus bens, em razão de interdição judicial. Isso aqui é uma informação importantíssima. O avô não tem livre administração dos bens. Verifique-se também que os avós maternos são pessoas de pouca instrução e de poucos recursos financeiros, apesar de manter a vida econômica equilibrada e o casamento estável. O tio dos menores, por sua vez, tem vasto patrimônio e uma família equilibrada. Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto afirmar que a tutela dos menores deverá. Vem cá, gente. Quando se fala de cuidados específicos ao menor, o estatuto da criança e do adolescente que rege a tutela, é muito claro, não é decisivo o indivíduo ter ou não patrimônio. Ser mais ou ser menos rico. O que ele precisa ter é uma vida equilibrada, uma vida estável e longe de qualquer tipo de vício. Com isso, vamos lá. Deve ser referida a tutela o tio, porque reúne todas as condições essenciais. É jovem, bem situado financeiramente e com vida familiar estável. Não necessariamente. Mas vamos deixar em suspenso essa alternativa aqui. Ser deferida a mais de um requerente, pois havendo mais de um menor, ainda que irmãos, arcear um tutor a cada um. Quando os órfãos forem irmãos, deve ser nomeado um único tutor aos dois. Ser exercido por pessoa idônea, próxima às crianças, com formação intelectual capaz de bem gerir o patrimônio, considerando que os menores possuem vastos recursos financeiros. Que pessoa idônea é essa próxima das crianças? Ficou em aberto essa alternativa. Então está incorreta. Ser deferido o avô paterno. Pera lá. Avô paterno não tenha livre administração dos seus bens. Ora, você não consegue administrar nem o seu patrimônio, que dirá o patrimônio das crianças. Caber aos avós maternos, porque são ascendentes mais próximos, destacando-se que a tutela não pode ser deferida, que não tenha livre administração dos seus bens. Então nós temos essa alternativa e essa alternativa como aparentemente incorreta. Entretanto, na ordem, a lei estabelece que os avós maternos estão mais próximos do que o tio, e por isso deverão ser nomeados. Embora não sejam ricos, não tenham lá tanta instrução, eles têm uma vida econômica equilibrada e um casamento estável, que é o que basta para a decretação da tutela. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Legenda Adriana Zanotto